No meu caminho encontrei palavras que eu aprendi E minhas lembranças eu me esforço pra alcançar Eu não consigo encontrar resposta que define o amor Mas esse dia vai chegar Como é amar o adeus? A saudade vai ficar Distâncias não vão te afastar Um sentimento intenso assim Não dá pra explicar Tive medo de sentir E ao mesmo tempo é tão especial Lágrimas caem Sem ter uma razão O que devo dizer Para o meu coração Até com palavras não Consigo mais me expressar Simplesmente são ali E vão continuar Eu quero só mais uma vez Poder te encontrar Eu quero só mais me expressar Eu quero só mais me expressar Eu quero só mais me expressar Eu quero só mais um por meu coração Eu quero só mais next Eu quero só mais me expressar